Invariavelmente, tem dentro desse processo de reposição um grande vilão. E o grande vilão se chama Big. Você imagina um fornecedor que, pelo volume de venda dele, ele precisa botar seis horas de trabalho dentro daquela loja. Aquela loja que abre oito horas da manhã e vai até dez horas da noite, funcionando. Quando você avalia essas seis horas, por seis horas de trabalho no promotor, é uma quantidade de horas bem legal. E seria muito mais legal se fosse assim, três horas de manhã, uma hora tarde, duas horas no final do dia, que elas conseguissem ser fracionadas. Porque conforme fosse tendo o volume de venda, ela faria o abastecimento. Quando o promotor fica seis horas consecutivas, ele faz um trabalho show. Ele abastece, precifica, faz o fifo, confere preço, etiqueta. Ele faz todo o trabalho que ele precisa fazer. Mas tem um agravo. Ele consegue fazer isso aí em umas quatro horas e meia, cinco. Por quê? Porque o fluxo da venda ainda não demandou para ele repor de novo aquele produto. Aí o que acontece? Aparece o vilão. O vilão é o bico. Quem é a pessoa que promove o bico? E não é mal intencionado, não. É uma situação que acaba obrigando. É aquele fornecedor que tem dois, três SKUs em linha naquela loja, não tem um volume de venda tão grande, que justifique que consiga botar o produto dele na prateleira. Aí ele vai lá nesse promotor e oferece lá duzentão, trezentão. Aí a bolsa de vico varia e pede para ele repor o produto para ele. Então passa a ter um comércio paralelo da mão de obra. E aí, cara, o que acontece? A indústria que contratou aquele promotor CLT está perdendo, porque ele não está trabalhando para ele. O varejo está perdendo, porque aquelas horas para prestar o serviço para aquele fornecedor, e mesmo quem contrata o bico, na verdade, que pressão, que cobrança, que visibilidade ele pode ter? Nenhuma. Pode depender muito se o cara é um cara mais correto ou um cara menos correto. Então, com isso, as coisas acabam se perpetuando. Legenda Adriana Zanotto